sobre o clube de regatas do Flamengo comigo na bancada, como sempre já tá de praxe, né? A galera sempre pergunta, cadê o doutor Nelson? Cadê o Clóvis? Cadê o doutor Nelson? Tá aí com a gente, doutor Nelson Marques do canal Uma Luz pra Fisioterapia dando com a gente pra bater aquele papo, mas antes do doutor Nelson, o chat tem prioridade Francisco Baraksa, abraço pra você, botando boa noite até Ivan Nilson, Juazeiro do Norte Souza agora Gabigol tá jogando nada, viu? Já virou, tem que mudar até caindo demais Valeu Baraksa O meu parceiro Alexandre Mastellini Boa noite, a raiva ainda não passou, cara, minha raiva eu tô puto, mas minha raiva vai diminuindo, né? Agora eu quero saber como é que o Flamengo vai gerenciar essa minha raiva na terça-feira Bruno Soares, direto da Flórida Um abraço aí pra você, Bispo Rubro Negro Boa noite, grande Jonas e doutor Nelson Abraço pra você também meu parceiro, ele bota o seguinte ainda Chegando com a gente botando Jonas, parece que a diretoria enfim vai começar a fazer o certo Saiu a notícia que o René vai sair antes do fim do ano e o Vené acabou de postar que o Flamengo provavelmente vai desistir vai desistir da compra do Andréas Pereira rapaz, vamos ver e era uma coisa que a gente até discutiu ontem e foi motivo até de reprise aqui no canal Flamengo mais uma vez tá mudando tá tá se reformulando com bonde andando tá trocando pneu com carro andando isso era pra ter sido feito lá em dezembro sabe? lá atrás lá atrás dando boa noite pro doutor Nelson e você que tá com a gente por favor deixe seu like se inscreva no nosso canal deixe sua mensagem aqui no chat se puder também só se puder deixe seu superchat pra ajudar a gente no nosso crescimento estamos fazendo agora um novo investimento quase eu fui até comentar isso com o doutor Nelson quase eu fui agora pra Lima pro Peru juntamente com o Marquinhos do canal Tudo pelo Flamengo mas fazendo as contas ali quebrando o cofre ainda não deu mas a gente vai escolher um jogo legal pra gente poder acompanhar o Flamengo fora aí do país né vamos aguardar e Lima agora quase rolou mas falta pouco então com a ajuda de vocês os amigos que mandam superchat também os amigos aí do do clube de membros se torne membro aí do canal é bem tranquilo é bem barato e você ajuda no nosso crescimento mas se não puder também tá tranquilo a sua presença aqui no chat é de extrema importância abraço Rodrigo Santiago tamo junto irmão Bruno Soares canal 100 vamos que vamos meu parceiro e o Saíde Amade o canal 100 ele tá botando uma parada aqui que eu venho falando doutor Nelson há muito tempo se o Arrascaeta morrer Deus me livre vai ser convocado vai pra Copa do Mundo Uruguai Uruguai se classificou não tem time hoje o Flamengo joga com dois jogadores em campo que é o João Gomes que é o João Gomes e que é o Arrascaeta o João Gomes não vem sendo convocado e provavelmente não vai pra Copa do Mundo o Arrascaeta é o principal jogador Uruguaia e aí como é que joga e o canal 100 tá botando que o Arrascaeta voltou da seleção Uruguaia machucado Arrascaeta fica fora da estreia da Libertadores caralho agora que eu tô vendo isso Isla também foi cortado com uma lesão no quadríceps Arrascaeta fica fora da estreia do Flamengo no Libertadores por dores no tornozelo e o Santos é relacionado olha a merda aí doutor Nelson eu não tinha visto isso não tinha visto olha a merda será que foi lá na seleção ou será que foi nesse jogo contra o Fluminense aí complica aí já começa a ficar difícil aí fica complicado aí fica bem complicado essa situação quem joga no lugar do Arrascaeta doutor Nelson ou aliás quem vai tentar jogar no lugar do Arrascaeta essa é pura verdade boa noite Jonas pessoal do chat quantas vezes a gente já falou aqui hoje já perdemos a conta né cadê o reserva do Arrascaeta não tem há quanto tempo a gente vem falando isso aqui gente há quanto tempo a gente vem conversando isso e perguntando cadê fala de lateral fala de meio de campo não sei o que goleiro cadê o reserva do Arrascaeta não é possível toda vez que ele vem da seleção uruguaia vem com problema aquela história parece que tem caixão nesse time das seleções aí o cara volta e volta machucado não é possível o cara sai bem da equipe quando ele vai para a seleção se machuca mas peraí não estou entendendo ele foi para a seleção uruguaia ele jogou ele jogou ontem está errado deve ser informação errada não está no GE aqui está no GE seleção o problema deve ter acontecido no jogo de ontem ele jogou ontem não é possível ele voltou da seleção uruguaia eu comecei a pensar vamos trazer informação ver a data também é de hoje tem meia hora o Arrascaeta está fora da estreia do Flamengo na Copa Libertadores apesar de ter jogado a final do Campeonato Carioca no último sábado o Meia voltou da seleção uruguaia com dores no tornozelo esquerdo e foi cortado da viagem para o Peru informou o clube nas redes sociais informou mesmo e eu não vi está aqui o Twitter oficial do Flamengo o atleta Arrascaeta retornou da seleção uruguaia com dores no tornozelo esquerdo quis se intensificar após o jogo de ontem iniciou o tratamento o atleta Isla retornou da seleção chilena com dores no quadríceps o exame constatou uma lesão iniciou também o tratamento puta que droga velho aí é sacanagem aí é sacanagem aí fica difícil sempre volta das seleções com o problema é impressionante é impressionante e jogou então com lesão ontem ele jogou lesionado ontem então jogou lesionado ontem jogou lesionado e aí jogou lesionado forçou e piorou a situação piorou é difícil rapaziada o canal 100 realmente eu não sabia obrigado pela informação hoje eu passei um dia fora né a Rayane tá colocando aqui que ele jogou com dores possivelmente jogou com dores no tornozinho ainda foi um dos melhores em campo pra você ver a passividade a vagabundagem que se tornou esse elenco do Flamengo doutor Nelson eu vou fazer só uma colocação a mesma situação que o Flamengo tinha ontem os Palmeiras vivenciam hoje concorda Jonas a mesma situação reverteram o problema e reverteram e reverteram tá quem viu o primeiro jogo do São Paulo com o Palmeiras e viu o jogo pô foi dois jogos totalmente diferentes mas reverteram e foi pouco 4x0 foi pouco foi pouco esse jogo hoje com São Paulo e Palmeiras eu vi o jogo todo tá mas olha só uma informação não sei se o Jonas também observou você sabia que o Landim foi proibido de entrar no grupo do Petrobras ele foi tirado ele vem com esse papo que tá Flamengo que é o Flamengo porque tem que dar valor ao Flamengo e ele não foi aceito no grupo de conselheiros da Petrobras então não vem com esse papinho agora aí dizendo que ele tem que dar valor ao Flamengo porque ele não foi aceito no grupo de conselheiros da Petrobras não vem com esse papo de bonitinho aqui querendo dar áudio bonzão querendo voltar ao Flamengo porque ele não foi aceito tá isso é informação inclusive do Alain lá da como estava hoje à tarde junto com o Júlio Miguel Neto e o Bruno Vila Verde né nome dele Vila Franca Vila Franca e isso foi dada uma informação e ele confirmou né junto com o Júlio hoje à tarde na Rubro News foi confirmado ele não está junto à presidência né da comissão lá dos conselheiros da Petrobras porque os conselheiros não aceitaram tem essa tá tem essa também então não vem com esse papinho de que está dando valor mais ao Flamengo se ele não foi aceito aí dentro então começou nova mentira aí por trás tá outra mentirinha da direção do Flamengo né sobre tudo isso que está acontecendo aí estão querendo passar pano mas a gente não está passando pano nenhum aqui não é isso Jonas exatamente exatamente abraço para você aí você que está chegando com a gente deixe seu like se inscreva no nosso canal é muito importante para o nosso crescimento estamos agora com 30 pessoas ao vivo e 31 likes então como a audiência é rotativa por gentileza vamos subir esse like aí vamos deixar nesse like é muito importante participe no nosso chat mandando a sua pergunta mandando a sua análise que aqui o programa é feito por vocês e para vocês e a gente vai sempre ler tá bom abraçando com a gente o Levi Serra grande Levi baixou a bruxa começou a temporada fodeu irmão começou a temporada deu ruim começou o quebra-quebra o Isla é livramento né o Isla é livramento é verdade mas o Arrascaeta aí fica difícil mas já começa aí quem vocês do chat aí quem vocês colocariam para jogar o Vitinho está machucado não volta agora ele deve mais uma vez improvisar o Everton Ribeiro ou se não o próprio Arrascaeta ali ou o próprio não sei gente porra já comecei o programa totalmente desestabilizado por conta dessa informação do Arrascaeta e aí mais uma vez a gente batendo na tecla que eu o doutor Nelson até o próprio Clóvis Vieira a gente bate na tecla o tempo todo tem que ser prioridade a contratação de um substituto para o Arrascaeta quantas vezes a gente falou aqui no canal quantas vezes olha eu concordo com o Ulisses aqui por que não colocar o Matheus França na posição ali do Arrascaeta por que não por que não já que a gente está batendo aqui na reformulação da equipe e batendo em cima que tem que ser o pessoal da base por que não o Matheus França nesse momento vai que o garoto dá o explode pronto já temos o reserva eu acho que é por aí eu concordo com o Ulisses aqui que está no chat falando isso de repente seria uma boa mas é um fogo né é um jogo de fogo mas vamos eu acho que ele seria uma boa eu acho que seria poderia queimar o menino de alguma forma eu não acho que seria ideal nesse momento colocar o menino para jogar eu acho que não seria ideal nesse momento colocar ele nesse momento conturbado joga a responsabilidade nos medalhões aí bota eles para jogo vai lá Everton Ribeiro dá o seu máximo tenta fazer alguma coisa para poder ajudar o Flamengo e muito provavelmente cara se o Flamengo não conseguir uma vitória desempenhar um bom futebol doutor Nelson na partida contra o Sporting Cristal eu acho que provavelmente provavelmente o Paulo Sola não continua ainda no comando técnico do Flamengo se ele voltar lá de Lima com resultado ruim provavelmente ele não será mais técnico do Flamengo está muito na cara isso está muito na cara ele demonstrou que ele fez que ia tirar ele ia dar o carro ontem é o bicho pegou foi no intervalo o bicho pegou foi no intervalo do jogo as informações que chegam a gente aqui é que o bicho pegou foi no intervalo e ele falou assim já que vocês não me atingam não me atingam não segue o que eu falo pô estou entregando esse troço aqui vocês querem que eu entregue o cargo foi o Braz vocês querem que eu entregue o cargo eu entrego o cargo falou o Paulo Sola desbravejando no banco de reserva no vestiário vamos trazer para vocês a lista de relacionados do Flamengo para a Taça Libertadores da América a lista saiu e eu vou trazer para vocês agora tirar só aqui pronto aí está na tela a lista de relacionados descritos aliás do Flamengo na Libertadores 2022 para a fase de grupos número 1 Diego Alves olha aí é o cara que noticiaram um dia antes da final contra o Fluminense que o Paulo Sousa não contava é isso que eu estou falando como é que o Paulo Sousa não contava com o Diego Alves e está relacionando ele para os jogos está relacionado até para a Libertadores número 2 Gustavo Henrique número 3 Rodrigo Caio número 4 Léo Pereira número 5 Guilharão número 6 Renê 7 Everton Ribeiro 8 Thiago Maia 9 Gabi 10 Diego 11 Vitinho 12 Bruno quem é Bruno deve ser Fabrício não Bruno não sei quem é Bruno número 13 Fabrício Bruno não acho que não é não não Fabrício Bruno já está ali está embaixo Fabrício é o 15 Bruno deve ser algum goleiro da base não é Bruno Henrique é 27 não eles não cortam eles botam eles botam completo Bruno deve ser algum goleiro da base 13 Lázaro 14 Arrascaeta 15 Fabrício Bruno 16 Felipe Luiz 17 André 18 André Andréas Pereira 19 Verton número 20 Santos aí o goleiro Santos então inscrito na taça Libertadores 21 Pedro 22 Rodinei 23 Davi Luiz Davi Luiz está escrito vai estrear quando Davi Luiz vai estrear quando no Flamengo Davi Luiz 24 Cauã 25 Matheus Cunha 26 Ayrton Lucas também aparecendo agora como inscrito Ayrton Lucas 28 Daniel Cabral 29 Vitor Hugo 30 o zagueiro Pablo outra novidade 31 Marinho 32 Darlan 33 Cleito olha o Cleito apareceu Cleito 34 Matheusinho 35 João Gomes 36 Ramon 37 Peterson 38 Wellington 39 Kaique 40 Matheus Gonçalves 41 Ryan Lucas 42 Matheus França 43 Wesley 44 Isla 45 Hugo 46 Matheusão 47 Marcos Paulo 48 Urigor Jesus 49 Santiago e 50 Pedro Arthur esses são os relacionados do clube de regatas do Flamengo para a taça Libertadores da América são são escritos né 50 inscritos doutor Nelson 50 inscritos na taça Libertadores da América e simplesmente o Flamengo não tem um substituto para a Rádio Caeta vai ter que improvisar alguém de 50 aí essa é pura realidade é complicado é complicado a gente fica pensando aqui o que fazer né se o cérebro não está em campo o cérebro isso joga sozinho ali armando o jogo não tem outra pessoa para ajudar ele né você tinha na o jogo os times anteriores o time anterior tinha ali outros jogadores que ajudavam ali mas hoje não tem só tem jogador praticamente de desarme você não tem jogador que construa tem jogador que desarme e fica difícil fica muito difícil está muito difícil mesmo sem ele em campo então vai ser um Deus nos acuda exatamente trazer a informação rapidamente que o Flamengo nesse momento está embarcando para Lima aqui no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro o Galeão e se encontra uma quantidade considerável de torcedores lá em protesto e aí mais uma vez ciente dos protestos da torcida a delegação do Flamengo deu um drible em quem estava e entrou pelo terminal de carga mais uma vez o Flamengo entrou pelo terminal de carga segurança polícia militar todo esse cerco foi um circo para que entrassem em outro local isso já é de praxe isso acontece sempre os jogadores do Flamengo fugindo novamente da torcida eles fazem o seguinte eles montam todo um aparato para mostrar que o jogador vai passar por ali bota até o ônibus chega o ônibus tudo e os jogadores entram com seus carros particulares pelo terminal de carga que é bem distante da área de embarque o terminal de carga é praticamente lá na linha vermelha e o embarque é lá dentro efetivamente do aeroporto é bem distante então mais uma vez os jogadores do Flamengo não estão não estão só se acovardando dentro de campo parece que fora deles também estão se acovardando não tem não tem brilho de olhar olho no olho para o torcedor rubro-negro doutor Nelson eu ia dizer isso o nome disso chama-se covardes bando de covardes na hora que ganha é bonitinho lindo na hora que perde em vez de botar carinha a tapa ninguém bota aí se desvencilha daqueles que iam dar uma vaia em cima deles porque o mimimi não deixa que eles ficam vaiados ah coitados vai ser homem inacreditável Levi Serra abraço Rayane Lacerda Fabrício Bruni irá jogar no sacrifício também depois estoura o jogador e não sabe o motivo departamento médico ridículo Carlos Eduardo Landin entrou errou em reivindicar o cargo na Petrobras ele deveria reivindicar o cargo no presidente do Flamengo Fábio Lopes estamos junto Alexandre Mastellini além de incompetente é Pinóquio esse Landin é verdade ô Landin tu pensa que a gente é burro não é você que está escolhendo ficar no Flamengo não é a Petrobras que escolheu não ter você Landin porra quer me tirar de bobão nasci ontem tu venha com a pipoca aliás tu venha com o Miriam e a gente já estava com a pipoca mista pelo amor de Deus Ulisses Araújo boa noite Jonas e doutor Nelson Marques alguns integrantes desorganizados e vários torcedores estão ao vivo lá no Galeão aguardando é isso fora à toa irmão fora à toa e vou dizer mais e vou dizer mais a própria organizada a própria organizada avisa o dirigente ó o Braz pega o telefone e fala Braz a raça está indo lá para o embarque viu a própria organizada avisa o dirigente meu parceiro não se engana não Rayane Lacerda falando em reformulação do DM já Ulisses Araújo Matheus França Leão de Judá mete o Lázaro ali seria uma possibilidade também colocar o Lázaro ali para fazer as vezes do Arrascaído Carlos Eduardo vai ter que botar o Emerton Ribeiro acho que vai ser esse o nome no qual o futebol dele foi embora igual cabelo é verdade Alexandre Mastellini só tem o Emerton Ribeiro o André não consegue jogar ali cara o André sempre jogou ali como autêntico camisa 10 quando ele veio para o Flamengo que ele cismou que era segundo volante tá Douglas Rodrigues um forte abraço Sidney Colares Rayane Leão de Judá Levi Lacerda Rodrigo Bernardo provavelmente deve vir com três volantes João Gomes Arão e Thiago Maia será eu acho que não eu acho que não eu acho que não tá eu acho que não Sidney Colares o canal Sem Jonas saiu áudio da discussão do Paulo Sousa com os jogadores cara eu ouvi esses áudios tá uma pessoa da minha extrema confiança não me passou mas me mostrou os áudios e foi chato hein foi chato a gente não divulgou os áudios a gente jornalista youtuber a gente não divulgou os áudios porque tava muito na cara quem gravou e aí uma pessoa inocente que não tem nada a ver com a situação com certeza iria perder o emprego lá no Flamengo então pra evitar que essa pessoa que gravou o áudio fosse demitida do Flamengo a gente não a gente não vazou o áudio mas o áudio ouvi e se vazar muitas máscaras vão cair tá Leão de Judá o SV discuncion fora Marcos Braz e fora quem apoiou a venda do a venda do Michael pô cara fora Marcos Braz beleza mas a venda do do Michael acho que foi muito boa pro Flamengo foi muito foi um dinheiro que o Flamengo não conseguiria não conseguiria Marcos Cardoso Gabi panela de 58 caralho panela de 58 não é 85 pô tu mudou aí de 58 os caras já morreram já ou não não de 58 não morreram não Deus me livre minha avó é de 40 e minha avó tá viva mas de 58 já pararam já de jogar há muito tempo essa é a realidade tu inverteu inverteu ali o número na agitação inverteu o Ramon fica então cara o Atlético Goianiense tá querendo o Ramon viu o Atlético Goianiense tá querendo o Ramon e aí é isso que eu fico pasmo doutor Nelson e Mastellini o Atlético Goianiense quer o Ramon o Noga acabou de ser campeão estadual jogando pelo Goiás o Noga acabou de ser campeão estadual jogando pelo Goiás é é porra tem alguém melhor que o Ramon aí o René melhor que o Ramon Felipe Luiz tá jogando um bolão tá confiável boa pergunta calma aí não tá relacionado o Ramon aqui eu não falei o nome do Ramon aqui não falou assim ó número deixa eu ver 36 36 a parte dos bom tá aqui tá aqui tá lá agora eu tomei um susto pô pelo menos tá relacionado então prova aí Mastellini que possivelmente ele não deva ser negociado assistindo a final do Palmeiras veio com vergonha uma vergonha parceiro Palmeiras perdeu de 3 a 1 tinha que ganhar de 2 gols de diferença meteu só 4 no São Paulo só 4 lá no São Paulo os caras entraram com uma gana com uma raça com uma vontade com uma determinação e teve um detalhe Jonas o segundo gol do Palmeiras foi visto uma jogada lá atrás de um pisão no jogador do Palmeiras o juiz validou o gol na hora na hora na hora a mesma coisa que aconteceu no jogo o Sandro Merahit o Sandro Merahit na transmissão falou que o cara tinha que voltar e marcar a falta é por isso que a arbitragem é uma zona porque uns árbitros falam uma coisa outros árbitros falam outra o Sandro Merahit falou que foi falta e tinha que voltar e aí o Clóvis e os amigos do Clóvis que são de arbitragem falam que não tem que voltar o Clóvis de bumbum de neném Clóvis de bumbum de neném é lá é, fez a barba o Clóvis o Clóvis que é um excelente árbitro foi lá viu e não marcou a falta e não voltou o lance e depois ele teve até uma conversa do Clóvis com o Rafinha no qual ele falou que não achou que foi falta aí que tá a dúvida ele pegou mas não pegou pegou mas não foi faltoso essa palavra que ele utilizou é, o Sandro Merahit falou na Sport TV e o Renato Marcília também que foi um excepcional árbitro árbitro FIFA um ótimo comentário de arbitragem falou na Record que não era nem pra ter chamado o VAR que na minha concepção também não pois aconteceu a mesma situação no lance do Flamengo bola na área zaga corta e começa uma nova jogada é isso tem pra falar isso eu tô preocupado né a galera pediu tanto a Rascaeta na final e o Rascaeta não joga quarta-feira parabéns o planejamento tá perfeito mas aí mas o planejamento é de quem a culpa é de quem a culpa é de seu Marcos Braz que faz voo fretado pra Rascaeta voltar pra uma final de um campeonato mundial ops, quer dizer Carioca e do Paulo Souza que foi na pilha da torcida Paulo Souza errou não tinha que colocar o Rascaeta Rascaeta tinha que ser preservado para o jogo de sábado e Libertadores infelizmente o Flamengo tá começando a pagar muito caro o preço de fazer a final de mundial no Carioca cara, mas vamos lá vamos lá o jogador chegou com dor da seleção uruguaia o Rascaeta chegou com dores quem tem que apontar ó, não dá pra mim é o jogador cara, eu tô sentindo dor não consigo jogar cara, ele foi pro jogo ninguém ninguém tá ninguém nenhum torcedor jornalista percebeu que o Rascaeta jogou com dor pô o Rascaeta ele jogou os 90 minutos e jogou e foi um dos melhores em campo foi um dos melhores em campo eu tô falando alguma besteira nem mancando estava se tivesse mancando perceberia essa situação das dores surgiram agora é novidade e aí o Flamengo repassou a responsabilidade pra seleção uruguaia calma aí Flamengo se ele chegou da seleção uruguaia com dores então quer dizer que vocês colocaram ele pra jogar com dor a grande verdade a grande verdade Jonas eu acho que eu também vi a agora há pouco a entrevista do Abel brilhante entrevista até na parte que gostei muito quando ele falou sobre o campeonato regional que a prioridade do Palmeiras não era o regional mas Palmeiras é Palmeiras Flamengo é Flamengo mas a prioridade a prioridade de todos os times grandes não é o estadual não Clóvis tem que explicar a torcida não aqui não tem que explicar que ficou uma coisa o teta campeonato virou uma ambição mais do que Libertadores do que Brasileiro e Copa do Brasil claro que não Clóvis claro que não vamos ser não vamos ser hipócritos já foi passado perdemos a rásqueda pra um jogo importantíssimo mas vamos seguir eu vou te dar um exemplo o campeonato paulista era a prioridade pro Rogério Senna evidentemente que não o cara vai jogar Libertadores o cara vai jogar o Brasileiro São Paulo não Brasileiro o campeonato estadual era a prioridade pro Flamengo claro que não claro que não mas mesmo assim tu não pode perder pra um time fraco e nojento como o do Fluminense mesmo o Flamengo cagando pro campeonato estadual ele tem muito mais time que o Fluminense e o que a gente sempre vem falando aqui a gente mostra o seguinte o campeonato estadual não vale de nada o Fluminense não ganhou um real por ser campeão do campeonato estadual vocês sabiam disso que não tem prêmio o campeonato estadual já é o segundo ano segundo ano segundo ano segundo ano que não tem um real de premiação não tem então quantas vezes eu já falei aqui no canal o seguinte esse campeonato estadual só é perigoso pro Flamengo porque se o Flamengo ganha fez a obrigação se o Flamengo perde é crise porque é obrigação do Flamengo ganhar aonde tem Vasco Botafogo Fluminense Clóvis é obrigação do Flamengo entrar pra ganhar porque o Flamengo paga mais porque o Flamengo tá mais estruturado porque o Flamengo tem o melhor elenco porque o Flamengo tem o melhor time é a mesma coisa que se você lá na tua empresa o teu patrão chega e fala assim ó a nossa empresa é a empresa pica das galáxias a gente não pode vender menos que a empresa do João da Padaria e aí tu vai lá e bate no meio a empresa do João da Padaria que não tem estrutura nenhuma tá vendendo um monte de coisa e você não vendeu nada o teu patrão vai ficar puto contigo porque você vender mais que o João da Padaria é sua obrigação agora porra você vender menos que um cara que não tem estrutura nenhuma você vai ser cobrado então esse é o campeonato estadual o erro do Flamengo Clóvis o erro da diretoria o erro do treinador Paulo Souza foi ter colocado o campeonato estadual foi ter como eu posso falar não tem um atlético paranaense lá no Paraná que bota o Sub-20 que bota o Sub-20 faz corretamente aí bota um ou dois faz isso chega assim mostra eu não quero eu não quero jogar o estadual vou botar o Sub-20 aqui e aí se tu perde ou se tu ganha não tem pressão nenhuma a partir do momento que você pega os teus principais jogadores e bota ali pra jogar você chama essa responsabilidade pra você só que existe uma multa da federação porque essa federação nossa é a federação é mercenária mercenária não é a federação dinossauro que clubes de liga clubes amadores que decidem quem é maior Clóvis quem é maior Vasco, Botafogo, Fluminense ou a Fergie como é que como é que a Fergie quer cobrar uma multa olha só doutor Nelson como que a Fergie quer cobrar uma multa tem a cara de pau de querer cobrar uma multa pra algum clube se ela não vai pagar um real de premiação pra um campeonato vai pro inferno cara, isso aqui é Flamengo o Flamengo tem que sentar lá eu vou jogar com o Sub-20 ah, mas tu vai ser multado eu não vou pagar a multa ah, então você vai ser suspenso do estadual do ano que vem porra, excelente a gente não joga ano que vem então irmão futebol carioca se sustenta com isso aqui é com o Flamengo o Flamengo tem que eu já tô cansado de esquivar do Carioca pra mim eu ainda sonho com uma pré-temporada feita como é feita na Europa tudo certinho que pô esse campeonato do Carioca já deu a irritação desse campeonato é grande Clóvis eu acho que só no mundo o Brasil faz isso só no Brasil campeonatos estaduais campeonatos estaduais tinha que acabar com esse troço mas aí doutor vem aqueles torcedores que falam raiz não é história do futebol sul-americano é história continente americano só no Brasil eu acho que o dia que o torcedor do Flamengo começar a ser mais racional entender que esse campeonato só atrapalha a gente só atrapalha a gente porque a gente almeja Copa Libertadores Campeonato Brasileiro Copa do Brasil e principalmente o Mundial se a gente conquistar a vaga na Libertadores pro Mundial aí o Flamengo começa a andar a gente já tem uma diretoria que é pífia que é amadora que pô o cara vem machucado da droga da seleção uruguaia aonde tinha que pensar se simplesmente olha só peraí ele veio jogou jogou 25 minutos mais a 30 minutos na seleção uruguaia tá viajando vamos ver o seguinte é estadual deixa ele de fora que é melhor aí a gente tem um campeonato a gente tem que pensar um pouco mais à frente mas aí as pessoas ficam não que o estadual o teta campeonato que o Flamengo almejava que todos queriam uma grande 90% da torcida 95% se queria foi por água abaixo por duas partidas fracas aonde o time parece que quer sacanear o treinador o treinador tem sua parcela de culpa nós já falamos ontem claro que tem agora começou tudo errado a Libertadores vai começar com o nosso principal aí a gente vai falar assim mas poxa é contra o esporte cristal Libertadores brasileiro Copa do Brasil é outro é o campeonato de gente grande é o campeonato que vai nos dar handicap e sucesso ainda mais que nós temos fora do país mas o torcedor do Flamengo tem horas que ele só pensa no campeonato carioca pra sacanear o Vasca e no tricolê eu botar foguete e hoje ninguém me sacaneou por incrível que pareça eu pensei que me encheu o saco mas ninguém veio me aponhar deixa eu ler aqui a galera rapidinho vai lá pode concluir o raciocínio pode concluir não, eu tô falando o seguinte só no Brasil tem esse negócio de campeonato de gaúcho campeonato de São Paulo não existe isso em lugar nenhum isso não existe em lugar nenhum os países que tem seus campeonatos são campeonatos dentro do país agora campeonato carioca campeonato paulista campeonato do espírito santo campeonato da Bahia tem que acabar com esse troço acaba com esse negócio eu sinceramente eu acho que tem que acabar com o negócio de campeonato estadual acabar com esse troço Flamengo botar mesmo um time de júnior mesmo pra jogar sub-20 e vamos em frente ah, vai tomar multa concordo com o Jonas leva a multa ano que vem vai jogar ótimo menos um prejuízo porque esse campeonato carioca é um prejuízo pra equipe exatamente monta um campeonato estadual o Robusco aí com o Madureira Bangu América o Dax Jonas eu até achava que se a CBF fosse séria e a nova liga que vai surgir acho que ano que vem deve ter nova liga ou no máximo dois anos que faça a quarta mas Jonas a gente tem que tentar dar certo pra mudar isso aí que pega os campeonatos regionais faça uma quarta divisão que aí a portuguesa da ilha disputa a quarta divisão que aí faz o regional da seguinte forma a primeira fase da quarta divisão é o regional aí aqui vai disputar Bangu Madureira portuguesa da ilha Aldax todo mundo classifica-se oito e o primeiro colocado é o campeão estadual e os oito sim vai pra fase final da quarta divisão que seria a fase nacional é fácil isso até porque você ajuda a trazer as equipes de menor porte mais investidores pô quem não vai querer investir numa portuguesa pô você tá lá na portuguesa portuguesa eu adoro o estado da portuguesa eu acho uma sacanagem os clubes do Rio os grandes Flamengo o Básco o Fluminense não chegar assim poxa só tem como fazer vamos aumentar aqui jogar na ilha é muito gostoso eu gosto eu adorava pintar na ilha quem são os investidores dessa nova liga as mesmas da liga tem a tem a da espanhol e tem uma outra tem uma outra também são dois que estão disputando ai meu Deus são dois que vão disputar vão pretear a organização da liga vamos ver se a CBF vai deixar isso aí vamos ver não mas a CBF já acena que sim a CBF quer fazer igual é feito em todos os países só comandar a seleção brasileira mas também tem que entender o seguinte pra uma liga der certo aqui vai ter que se mudar esse calendário o calendário tem que se acompanhar o europeu o único calendário que não se acompanha na Europa é da Rússia devido ao rigoroso inverno russo não tem jeito lá não tem jeito lá jogar com jogar com menos 30 deve ser desesperador agora aqui ah calor joga 9 da noite joga 10 da noite e por aí é fora os nossos campeonatos eles não são construtivos eles são destrutivos eles acabam com o jogador é dois jogos o Paulo Souza chegou aqui tem jogo quarta-feira e domingo quarta-feira e domingo os campeonatos lá fora jogam esse final de semana raramente um jogo durante a semana tem que acabar com esse negócio acabar com esse negócio de campeonato estadual acabar com essa porcaria isso não serve pra nada infelizmente a informação que chega aí que o Flamengo tá prestes a acertar o empréstimo do Ramon pro Bragantino caralho ele vai reforçar o Bragantino e o Renê o próximo o Renê o próximo seria mais fácil deixar no Atlético Goianiense que a gente sabe que o Atlético Goianiense não vai chegar a lugar nenhum essa história aí parabéns de novo pro Marcos Braz Paulo Souza também tem culpa que poderia segurar também que é como eu falei acabou o estadual agora é hora de começar cobrar o que tem que ser cobrado deixa eu ler a galera aqui o discurso um abraço pra você Bruno Tauan Jonas do Fly está no top 2 dos vices Leão de Judá abraço pra você Levi Serra tem um monte de X9 remunerado na própria torcida Ricardo Maeda o técnico tem culpa sim pelo futebol apresentado pelo Flamengo mas ontem foi vergonhoso a falta de vontade da maioria do elenco então não é somente culpa do Paulo Souza evidentemente que não acho que ele é o menos culpado ele é culpado por escalar mal por fazer mudanças que são ruins mas ele é o menos culpado Marcos Cardoso abraço pra você irmão Arrasca está fazendo corpo mole porra irmão pode falar qualquer coisa do Arrascaeta eu vou trazer informação aqui pra vocês daquele áudio que eu falei que eu ouvi da discussão no vestiário teve dois jogadores três jogadores que compraram barulho do Paulo Souza três jogadores que compraram barulho do do Paulo Souza são eles são eles Gabriel Barbosa Davi Luiz e Arrascaeta tomaram frente e concordaram isso comprova toda aquela tese de que o Gabriel Barbosa não está fechado mais com a panela de 85 porque a panela de 85 ficou puta porque o Gabriel Barbosa foi alçado a capitão pelo treinador Paulo Souza e não o William Arão então o Gabriel tomou a frente juntamente com Davi Luiz e Arrascaeta e concordou com as indagações do Paulo Souza Marcos Araxá abraço pra você então você é uma vergonha que torcedor é esse joga o áudio na massa não, não vou jogar não vou jogar não vou jogar eu vou jogar vai causar um prejuízo a uma pessoa gente não tem nada a ver com o negócio vai acabar demitindo essa pessoa não passa isso e olha só outra coisa também a gente os torcedores do Flamengo tem que entender que a hora não é a hora de a gente jogar fogo apagar incêndio com querosene aí o Marcos não, aí o Marcos ele quer falar então você é uma vergonha é você que beirando uma estreia de libertadores tu quer foder o teu time é você que é uma vergonha e a gente tem que entender o seguinte a gente tem que parar o maior inimigo do Flamengo é o próprio Flamengo a gente tem que parar de querer apagar incêndio com querosene tem coisas que não é necessário deixa eles resolver lá agora uma hora se não resolver aí sim temos que ir para a torcida para avisar é a mesma coisa essa derrota para o Fluminense serviu serviu para os torcedores começarem a ver que tem jogador que não merece mais vestir mesmo sendo de 2019 acabou o ciclo terminou se pudesse mandar embora hoje mandava pudesse ter sido contato mandava mas devido a fatos de multas não pode mas o Landim tem que vir até a diretoria primeiro mandar o Marcos Braz e o Bruno Espino embora e depois chegar para o Paulo Souza e perguntar quem você quer afastar ó quero afastar Manuel José todo mundo beleza vou afastar mas eu quero que o time jogue aí sim a cobrança tem que ser mais forte nele porque não adianta o Paulo Souza fazer tudo que ele tem feito o time jogar uma barbaridade bem contra o Atlético aí quando mexe na ferida de 85 estranhamente todo mundo joga mal tem alguma coisa errada ou será que tudo desandou ou será que o conceito de futebol ninguém estava aceitando contra o Atlético contra o Atlético todo mundo aceitou o conceito amassamos o Atlético perdemos nos pênaltis e empatamos por detalhes que é ajuste e finos que tem que ser feito agora esses áudios o rubro negro tem que aprender não dar carga e gasolina para os rivais a gente tem que aprender a ser mais malandro mais quietinho a gente resolve nossos problemas nossa roupa suja dentro de casa não precisa planar não porque já basta antes aqui o Flamengo é o seguinte é Flamengo contra todos isso vocês tem que entender é Flamengo contra todos então vamos se fechar mais vamos se unir que porra tá complicado hein o maior problema de tudo isso é que jogaram no call do Paulo Sousa essas mudanças que deveriam ser feitas no ano passado né jogaram em cima dele a bomba pegaram um torpeiro e falaram assim ó segura aí segura aí e se vira se vira e eu cada dia que passa eu fico assim porra eu fico agradecido que o Flamengo tem um Paulo Sousa que ele é feitudo e tá botando pra ferrar mesmo ah é é comigo chega tira só que eu acho que tem que fazer mais o Marco Braino falou que deu a chave pra ele não foi isso quando ele chegou deu a chave pra ele tá aí a chave na mão então faça agora os jogadores começam a tirar tira bota sentadinho a coisa começou a virar exatamente começa a marcar isso o time começou a crescer pouco mais cresceu tá a partir do jogo do Botafogo repara só que quando começou a tirar esse monte de câncer do time foi a partir daí que começou a mudar tudo a partir do jogo do Botafogo marca direitinho isso exatamente qual foi o melhor jogo do Flamengo 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 e Atlético isso aí eu acho que é uma unanimidade né Jonas Flamengo e Atlético foi o melhor jogo do Paulo Sousa no comando todo mundo tá me entendendo do sistema de jogo e de repente quando começa a mexer na panela muita gente os aliados da panela começam a desandar desanda aí a gente vai pro jogo com a final de campeonato com 2 a 0 a parte nossa já tá já no brejo não tem departamento pra isso e muitos jogadores estranhamente jogando mal BH o Rodinei que já é normal o Felipe Luiz que novamente falha no gol muito estranho muito estranho essa mudança e você vê o Davi Luiz insatisfeito apesar que o Davi Luiz tem que entender uma coisa também na Europa se respeita a arbitragem eu acho que tem que ser respeitada mas aqui tem que ser um pouquinho mais enérgico não tem que ficar não valeu tá tudo certo misto não tem que chegar mais e chamar esse time do Flamengo pra gritar mais porque esse time do Flamengo é um time a moda europeia é demais aí tem que ter um ajustezinho fino ó apitou tem que reclamar isso é normal aqui a gente reclama mesmo agora eu vi o São Paulo reclamando eu vi o Palmeiras reclamando eu vi o Fluminense reclamando que é de plástico o Fluminense reclamar mas o Flamengo é aquele time passivo ontem quando acabou o primeiro tempo é como eu falei ontem o time do Fluminense que tava com a vontade foi todos reclamar do gol do Flamengo todos e só tava o Bruno Henrique passando pelo ato é, é, é e aquilo ali complicado eu só sou o Paulo Souza eu vou pra quarta-feira com um time bem bem diferente do que foi esse aí sem muita panela aí só registrando aqui João só pra terminar realmente quem falou a pessoa que falou foi dentro do canal do 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 a coisa começou e eu depois fiquei raciocinando é verdade a coisa começou a virar foi no jogo com o Botafogo o senhor o Márcio Ângelo foi ele que falou lá é verdade tô só corrigindo desculpe se eu não falei eu não lembrava o nome da pessoa mas foi falado lá vamos dar crédito a quem fala Jones da os torcedores rubro-negros a torcida organizada que eu critico bastante tá porque eu tô achando muito passiva muito passiva a torcida organizada do Flamengo foi até o aeroporto do Galeão estavam lá e aí o Flamengo montou toda uma estrutura toda uma estrutura de 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 embarque em um lugar já sabendo que iria entrar pelo setor de cargas então houve até mesmo eles botam ali os os aqueles seguranças mais antigos lá do Flamengo né pra fazer o teatro de que eles vão embarcar ali sendo que na verdade eles estariam já estariam embarcando por outro lado eu vou colocar aqui na tela o diálogo vou tentar colocar aqui na tela o diálogo entre uma parte dos torcedores organizados eu tô buscando aqui eu não tô achando o canal do Marquinhos né que tava lá é eles falando que a partir de agora acabou o amor e aí tem um torcedor membro da torcida organizada que fala assim na hora da eleição na hora da eleição vocês pedem pra gente apoiar agora na hora de chegar aqui querem driblar a gente foi isso que foi falado pelo quer ver ó achei aqui ó vamos botar na tela imagens do canal do Mauro Santana do canal do Mauro Santana beleza deixa eu tentar botar aqui vamos lá comentar na tela não né agora vai tá agora vai tá a gente pede um treino não consegue um treino pedimos um treino pra apoiar o time aí pedimos um treino pra apoiar o time antes da final aí pô a gente pegou o treino que é isso tá doido pô pedimos um treino pra diretoria pra apoiar o time agora fazer isso aí vai de satanás aí vai chegar sábado final tá achando que a gente torcedou uma modinha lá do Maracanã lá vai se inventar o time que viaja o Brasil a gente que tá aqui essas duas torcidas aqui que tem que porque aí mata e morre aí isso aqui a raça e a jovem a gente bota a cara mesmo aí é pra fazer isso aí pra gente tá doido vai fazer isso aí tirando a gente que é mortário os caras aqui é que o nego paga 150 no ingresso e fala sentado é uma cura falando é uma cura falando que o tio vai ver é uma cura falando aí pera 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 tua palavra vai sempre vai sempre vai sempre vai sempre vai sempre vai sempre vai vai acontecer agora eu vou começar a perseguir no aeroporto não conseguiu falar mas volta pra pôr em Durubu porque o maior vai ter que falar com a gente porque não é a primeira vez que tem esse drible você não tem culpa de nada a gente sabe disso de nada o jogador que a gente apanha que a gente canta que a gente apanha não tem ele falar com a gente já começou a virar falta de respeito o jogo vai ter que começar voltado do Peru vai ter que treinar e vai por um Durubu uma hora vai ter que falar com a gente uma hora o Marcos Braz o Espindo vai ter que fazer o jogador falar com a gente a gente quer falar com eles agora é isso que vai acontecer pode ser o qual é vamos lá a transformada nós vamos chegar vamos fazer isso os caras estão desacentam ele é o próximo do caralho ele é o mimado de viadinho perderam no campo tomaram isso aí que não é a primeira vez tá aí é isso vamos perseguir macula falando ali cobro muito do macula foi lá botou a cara e falou não quer ouvir a gente agora a gente vai perseguir eles vão ter que voltar eles vão ter que treinar é isso chamou jogadores viadinhos esses viadinhos não querem falar comigo com a gente esses viadinhos olha só já é irritação já já tá passando de um nível tá estressando bota a cara irmão bota a cara ô Landim isso é tua cara também você tem que fazer esses caras passarem pela torcida pra eles sentirem o que é Flamengo é do avião de primeira classe ao hotel na Barra da Tijuca irmão aí sai no Maracanã não tem pressão nenhuma vai pro hotel não tá acontecendo não tem pressão os caras não tem pressão lá no Maracanã organizada não tá podendo entrar o torcedor que tá indo lá pro Maracanã é o torcedor do Tik Tok do vai se tratar garota que fica lá tirando a porra da foto o tempo todo na hora do jogo e quando o torcedor de verdade quer botar uma pressão vocês dribam tá com medo de que? não tá tudo certo? não tão trabalhando sério? tá com medo de que? fala aí Clóvis primeira coisa a torcida organizada no meu modo de ver eu sou sempre reticente um pouco com a torcida mas eu acho que a torcida tem que cobrar os jogadores certo mas primeiro primeiro chame o Paulo Souza pra conversar e pergunte o que tá acontecendo ao elenco e depois Paulo Souza por gentileza agora o senhor sai e a cobrança vai ser entre nós e eles porque o senhor é novo aqui a gente já conhece mas eu quero que cobre os jogadores certos não adianta querer cobrar o René não adianta querer cobrar o René querer cobrar o Cleito que é da base tem que cobrar o jogador certo Gabriel Bruno Henrique Éventor Ribeiro Diego Ribas também já tá fora do clube já tá quase fora do clube não adianta cobrar também não tem que cobrar os titulares Éventor Ribeiro e chegar pro Arrascaeta e falar assim dá uma Arrascaeta por gentileza não se machuque com nossas palavras pode ir pra casa descansar que o senhor é importantíssimo João Gomes por gentileza pode ir pra casa descansar agora você não Léo Pereira vem conversar você Gabriel vem conversar você falou lá no podcast que o flamenguista não ganhava nada nem carioca vamos ter uma conversinha tete a tete sabe por quê? porque a geração de 81 quando começou ter o declínio normal do futebol respeitou o Flamengo não ficou acima do Flamengo e esses jogadores estão ficando acima do Flamengo isso não existe eles ganharam o campeonato que antes não ganhava há mais de 38 anos ok parabéns queríamos isso conseguimos conseguimos o B brasileiro sendo que o B foi já a duras penas conseguimos só que eles não respeitaram o torcedor do Flamengo eles não respeitaram em nenhum momento o torcedor do Flamengo esses gatos de armazém não respeitaram em nenhum momento os torcedores do Flamengo e qualquer técnico que vier hoje aqui eu vou pedir desculpa ao Domeni ao Rogério Sene ao Renato Gaúcho e não quero pedir desculpa para o Luzunda porque eu acho que ele tem que continuar o trabalho até o final do ano mas tem que afastar tem que chegar e afastar esses gatos de armazém tem que afastar quer ou não quer não quer mete o pé parabéns para ele que ele falou que vai continuar o planejamento dele não quer mete o pé o Flamengo sobrevive sempre sem muito sem esses mimadinhos o torcedor tem que entender que jogador passa e vai embora como treinador como direcidente como presidente agora esse clube aqui esse aqui fica fica e fica muito porque esse clube é grande então tem que se cobrar esses mimadinhos de 2019 por mim já mandava embora todo mundo a exceção do Arrascaeta que esse aí dá para entender ele não é brasileiro é uruguaio ele sempre quer almejar algo a mais porque infelizmente Jonas sabe isso que já jogou futebol os nossos jogadores quando estão aqui se sente o dono da cocada mas quando vai para a Europa fica caladinho e obedece a todo custo isso revolta Jonas Oi eu pediria para você colocar o comentário do Alexandre Leal que foi perfeito que eu esqueci de falar Gabriel Bruno Henrique Everton Ribeiro Felipe Luiz o Dudu já encontrou cinco técnicos mas ele joga pelo Palmeiras isso que vocês tinham que fazer aqui independente de técnico tinha que fazer aqui jogar com vontade determinação ganhar olhar para quando acabar o jogo e falar corremos o Dudu bota na cara de vocês que vocês estão se entregando culpado não é o técnico não é vocês seus incompetentes seus gatos de armazém é isso beijo no coração de todo mundo tamo junto amanhã a gente está de volta 19h30 contamos com o carinho e com a audiência de cada um de vocês valeu Ítalo um abraço aí para você Alexandre Leal Afonso Afonso L. Pereira Álvaro Pastor grande Álvaro Pastor grande abraço eu já li essa mensagem Álvaro Pastor realmente o Cícero Flamenguista em Portugal vou dar uma olhada lá valeu Mastelini tamo junto é isso aí é o sentimento de incrédulo o torcedor está incrédulo com o que está se tornando o Flamengo o Flamengo está se tornando de meia dúzia de jogadores é inacreditável beijo no coração de todo mundo amanhã de estar de volta que é isso aí